Música Como está? O Whey Protein, ou só o Whey, faz mal? Ele é um tipo de anabolizante? O que ele causa no intestino? O que ele causa nos rins? Realmente ele é prejudicial para os rins? Todas as pessoas devem tomar? Como que deve ser tomado? Estas e outras dicas, eu vou passar nesse vídeo, muito prático para vocês. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino. Inclusive agora estamos entre a terceira e a quarta cirurgia aqui no Bloco Cirúrgico. E hoje como teve várias pessoas, inclusive uma funcionária que trabalha aqui conosco, querendo saber sobre o Whey Protein. Eu vou falar algumas informações e tentar descomplicar um pouquinho esse assunto, que às vezes as pessoas complicam muito. Tem muita informação em rede social, só que às vezes é difícil para a pessoa leiga poder entender. Então eu vou trazer algumas pinceladas sobre o famoso Whey Protein. Na verdade eu queria inicialmente te fazer um pedido, é dar um like, curtir esse vídeo, isso aí é extremamente importante. Se você puder parar o que está fazendo agora é dar um like aí. Isso aí é algo que fortifica, fortalece o nosso canal. É muito importante o like. Se você puder compartilhar esse vídeo, clique onde diz compartilhar, passa para familiares, para amigos. Eu sempre digo que informação de qualidade, ainda mais na saúde, é algo importantíssimo. E você pode muitas vezes salvar uma vida com informação de qualidade. E quem não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. Nós temos muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, nos acompanham há muito tempo, mas não é inscrito. É totalmente gratuito. É um prazer ter você conosco no Planeta em Cristina. Clique onde diz inscrever-se e ativa o sininho e você apenas vai receber em primeira mão que nós estamos com vídeos novos e atualizados. Pessoal, vamos lá. Eu vou dar apenas umas pinceladas sobre o Whey. Primeiro de tudo, muitas pessoas me dizem, o Whey faz bem ou faz mal? O Whey é bom? É bom. O Whey são proteínas, na verdade, de alto valor biológico. Baixo peso molecular, quer dizer, a absorção dele é muito rápida no nosso organismo. Na verdade, tem aproximadamente 20 tipos de aminoácidos. Quando fala em aminoácidos, você entende, para ficar bem fácil de você compreender, um pequeno pedacinho de proteína. Vários aminoácidos vão formar muitas proteínas, só para você poder entender. Mas aminoácidos é um tipo de proteína. Tem quase 20 tipos de aminoácidos. Podemos citar leucina, valina, isoleucina, uma série de proteínas que são muito importantes. Muitas pessoas dizem, eu ouvi falar que o Whey, na verdade, é a proteína que tem no leite. Não, isso aí não é verdade. A proteína principal do leite, 80% da proteína do leite, é a famosa caseína. A caseína, diferente do Whey, ela tem alto peso molecular. Ou seja, a absorção dela é difícil. Tem muitas pessoas que têm intolerância a ela. Muitas pessoas têm algum processo inflamatório ao consumi-la, ok? Na verdade, o Whey é a proteína que é a estrela do soro do leite. Por exemplo, que é muito comum se estrela dessa maneira. Nos locais onde se fazem queijo, os laticínios. Faz toda a preparação aquela do queijo, aquele soro que tira aquela parte líquida. Aquilo ali que é retirado dali do aquele soro que vem o Whey. Até se diz um paciente pronto para mim, doutor, aquele quando fazem o queijo, o ricota, aquele, e tem um liquidozinho que fica do lado, aquilo é o soro. É dali que é retirado o Whey. Só para vocês saberem, até um tempo atrás, todo esse soro, esse líquido, que separava-se da parte mais sólida para fazer o queijo, sabe o que faziam com ele? Jogavam fora. Depois que descobriu-se, depois de muitos estudos em relação ao Whey e os seus benefícios, que tinha tantos aminoácidos, que era uma proteína de alto valor biológico. Então, o Whey é a proteína extraída do soro do leite. Não é a proteína do leite. A proteína do leite principal é a caseína. Então, isso aí tem que ficar muito claro. Outra coisa. Todos os Whey Protein que tem no mercado são iguais? Não. Isso aqui é algo fundamental para você entender. Por exemplo, tem os três principais tipos. Tem o Whey Concentrado. Até se você não conseguir ler Concentrado, tem uma sigla. Procura. W-P-C. É uma sigla nada mais que dizer Whey, W, P de Protein e C de Concentrado. Esse aí é o mais vendido. É o mais barato. Na verdade, dentre eles, é o que tem a absorção mais lenta. Todo o Whey Protein, a absorção do organismo é rápida. Mas esse é a absorção um pouquinho mais lenta. Ele é o menos benéfico para a saúde, porque nele tem lactose. Então, olha só a pessoa que é intolerante à lactose e sabe-se que após os 38 anos, 70% da população começa a diminuir a eficácia da lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, depois dos 38, 40 anos, tem que cuidar muito da lactose e esse Whey Concentrado tem lactose, tem bastante caseína, que é essa proteína do leite que eu falei para vocês que muitas pessoas são intolerantes, tem alto peso molecular, difícil a absorção, tem bastante gordura. Geralmente, nesse Whey Concentrado, eles colocam um monte de sabores e sabor de doce de leite, de morango. Fica como se fosse um gostinho de milkshake, de todinho, ok? Na verdade, é o mais barato, é o mais vendido, mas não é o melhor deles. Na verdade, eu diria que entre essas três, ele é o pior deles. Tem o Whey Intermediário, que na verdade é o que eu indico para os meus pacientes, que é o Whey, que nós chamamos de Whey Isolado. A sigla que às vezes está escrito assim, W, P, I. W do Whey, P de Proteína e I de Isolado. Na verdade, tem um processo que é chamado de Cross Flow, que na verdade, eles conseguem isolar o Whey. E isso aí fica uma quantidade ínfima, irrisória de lactose, dá até para a gente dizer que quase não tem lactose. Uma quantidade ínfima de caseína, uma quantidade ínfima de gordura. Na verdade, ele não tem sabor. A maioria desses isolados, não vou dizer todos, tem tantas marcas no mercado, não tem sabor, ok? Ele é mais caro do que o concentrado. E existe o hidrolisado, que na verdade nada mais é do que esse isolado. E eles passam por um processo de hidrólise que quebram as partículas de peptídeos. E a absorção é mais rápida ainda. Imagina, o isolado já é rápido. Esse aqui a absorção é quase que imediata. Ele é bom, é excelente, só que é muito caro, muito caro e talvez os benefícios não compensam. Então, para os meus pacientes e conhecidos que me perguntam qual Whey comprar, as pessoas que vão utilizar, eu digo, compre o isolado, que o isolado já é muito bom, já vai ter lactose baixa, vai ter caseína, baixa gordura, é baixa absorção, já é excelente. Então, muito cuidado com isso aí. Outra grande dica que me perguntam, posso misturar o Whey no leite? Pessoal, pensem comigo aqui, por favor. Digamos que você compre, invista e compre um Whey isolado. E você vai lá e mistura no iogurte, mistura no leite. Pessoal, se tu já comprou um isolado, para ter baixa lactose, para ter baixa gordura, para ter baixa caseína, e tu vai misturar com leite, que tem lactose, que tem caseína, que tem gordura. Então, isso aí, lógico, tu está gastando com o isolado e misturando com algo que tem todas as substâncias que tu tentou tirar do Whey isolado. Então, o correto do Whey, na minha opinião, doutor Fernando Lemos, é sempre você fazer a mistura com água. Isso aí já é uma grande dica e uma curiosidade que eu passo para os meus pacientes. Outra coisa, o Whey é anabolizante? O Whey, ele tem alguma ação hormonal? O Whey é um tipo de droga que pode ser pego em doping? Que algumas pessoas, não tem problema nenhum você desconhecer. Ninguém é obrigado a conhecer as coisas. Mas já ouviu falar isso aqui, doutor? Aquele lá pode ser pego em doping porque usa o Whey. Pessoal, por favor, não. O Whey é apenas uma proteína. Tem até pessoas que não gostam de chamar ele de suplemento. É uma proteína. Como tem proteína da carne, proteína do ovo, proteína do leite, o Whey é uma proteína. Na verdade, as pessoas usam de suplemento porque usam para suplementar um aporte maior de proteína. Outra pergunta que me fazem muito, todas as pessoas devem usar o Whey Protein? Não, em hipótese alguma. Se você consumir uma quantidade adequada de proteínas por dia, você não precisa usar o Whey Protein. Você pode também me dizer, mas quem deve usar? Vamos lá. Com o passar dos anos, 50, 55, 60 anos, começa a acontecer uma coisa que nós chamamos de sarcopenia. A pessoa vai perdendo massa muscular. Aquela massa magra, que é uma massa de qualidade, a pessoa vai perdendo. E isso aí, o Whey Protein te ajuda a repor. Porque é uma proteína de alto valor biológico, uma proteína de qualidade. Outra coisa, pessoas que fazem muita atividade física, atletas, vale a pena? Claro que sim. Só que tire da tua ilusão, porque isso aqui associa-se muito em academia, coloca um Whey, pessoas fortes, pessoas que vão ganhar gusto. Não, isso aí não é uma verdade. Na verdade, o Whey ajuda a ganhar massa magra. Obviamente, se a pessoa fizer atividade física e utilizar uma proteína, isso aí, pode auxiliar ao ganho dessa massa magra, a pessoa ficar mais definida. Mas por causa da atividade física. Ele vai ser como se fosse um suplemento, como se fosse um complemento. Outras pessoas que têm algum processo de alguma doença que causa uma imunossupressão. Vou citar, por exemplo, o HIV. Tem pacientes que perdem massa muscular. Algumas doenças mais graves. Eu suplemento o Whey. Está perdendo peso? Suplemento. É importantíssimo isso aí suplementar. Outra coisa, que me perguntam muito, que é uma resposta super difícil, mas é muito interessante. Quantos ar de Whey por dia? O ideal seria atuindo um nutricionista ou um médico que lida com isso. Por quê? Porque, por exemplo, é o seguinte. Você tem que fazer um cálculo. Quanto de proteína que um adulto precisa? Isso é uma coisa, pessoal, que é tão discutível. Mas assim, eu vou dizer imediatamente para vocês. O que a Organização Mundial da Saúde e quase todos os consensos dizem? Uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que não é muito obesa, é 0,8 gramas por quilo. Tu pega o teu peso e multiplica por 0,8. Se você é uma pessoa muito ativa, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que tem uma altura maior, tem o corpo um pouco mais encorpado, dá para ficar entre 1,5 a 2 gramas por quilo. Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Uma pessoa sedentária, maga, 70 quilos, 0,8 gramas por quilo. Se pegar 0,8 e multiplicar por 70 quilos, vai dar mais ou menos o quê? Um 56 gramas de erro. É pouco, usando esse 0,8. Mas vamos fazer um exemplo. Por exemplo, se tu pegar uma medida do whey, todas essas latas do whey que tu compra, tem uma medida dentro, um medidor, que nós chamamos de scoop. Se tu pegar esse scoop e tu colocar ali, esse scoop bem cheio é mais ou menos perto de 24 gramas. Se você comer um bife de 100 gramas, que tem mais ou menos 23 gramas, soma 24 mais 23. O que que dá? 47 gramas? E depois você vai consumir mais um leite, mais um ovo, mais um feijão. Dando exemplo, que tem proteína, mais uma banana que tem proteína, mais um grão de bico que tem proteína, mais lentilha que tem proteína. Às vezes tu passa da quantidade de proteína por dia, tá? Ah, mas eu quero calcular por 1,5 gramas por quilo ou 2 gramas por quilo, porque eu sou muito ativo. Pode calcular. Mas o ideal seria tu saber o que tu consome de proteína para poder calcular a quantidade do whey. Mas se você me perguntar assim, que aqui no nosso canal a gente sempre quer trazer informações fáceis para entender. Em média, é um scoop cheio, um medidor cheio, diluído mais ou menos em 300, 350 ml, e não tomar tudo numa pegada. O ideal deste whey é tu fracionar até 3 vezes no dia, para você não colocar uma sobrecarga de proteína. Isso é uma grande dica, tá? Pessoal, nós falamos um pouco de efeitos colaterais do whey. Vamos lá. Se você consumir o whey em grande quantidade, tem pessoas que de manhã colocam um scoop do whey, depois ao meio-dia outro, depois de etágio outro. Se você consumir muita proteína, perdão, essa proteína, ela vai evoluir, vai se transformar para um carboidrato. Através de um processo chamado gliconeogênese. Muita proteína evolui para carboidrato. Aí você vai engordar. Eu conheço pessoas, inclusive tem um amigo meu, que estava consumindo o whey, comprou um whey concentrado, com gosto de chocolate. Ele tomava como se fosse um shake, assim, sabe? Ele gostava, ele engordou. Hoje em dia tem uns whey's que fazem umas misturas, por exemplo, com cacau, com estévia, que aí sim, aí é uma mistura boa. Mas a maioria que faz essas misturas vai ficar tão gostoso aí. Se você consumir muito, tu vai engordar. Outra coisa que o whey em algumas pessoas causa acne, espinha, por causa da leucina, que é um aminoácido que tem uma ação na insulina. Eu não tenho como explicar todo esse mecanismo fisiopatológico agora, aqui, e pode causar espinhas. Outra coisa, que é da minha área, da coloprotologia. É verdade que o whey faz mal para o intestino? Pessoal, o whey é uma proteína, pensa numa carne. Se tu consumir demais carne, o que acontece? Estufa, pode constipar, se não tomar bastante água. Então, se você não consumir quantidade em excesso, não vai causar esse tipo de problema. Rins, quem faz hemodiálise ou tem problema renal ou problema hepático sério, esteatose grau 13, uma pré-cirrose, algum problema de vias bilhares, não sugiro consumir o whey sem falar com o teu nefrologista ou com o teu cirurgião digestivo. Mas se você consumir o whey na quantidade certa e não tiver problema renal, não vai te causar problema. Só eu sugiro, toda pessoa que consome proteína tem que tomar muito líquido. Já me perguntaram se o whey causa cálculos reais. Pessoal, tudo que é suplemento, tudo que é proteína que você consumir e não tomar líquido, pode agregar, como a cliente fala, as aeias, os uratos amorfos, os oxalatos de cálcio, juntar e tomar um cálculozinho. Então, toca ali água, mas dizer que o whey causa cálculo renal não é uma verdade, que nem como é dizer que o whey tranca o intestino. Não é uma verdade, a não ser que você esteja usando maior quantidade do que o esperado. Resumo da obra, se for utilizar o whey, eu sugiro ir em um nutricionista ou um médico para calcular a quantidade certa por dia. Se puder comprar, compra o whey isolado. Não usa como se fosse tomar um todinho ou um iogurtezinho que você gosta, senão você vai acabar ganhando peso. Uma coisa que eu não esqueci, que eu esqueci de dizer que é muitíssimo importante, pessoal, o meu Instagram é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá nós temos publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Lá eu trago coisas de cirurgias, de pacientes meus, orientações, dicas. Vale a pena você também me seguir lá no Instagram. Eu te espero lá. E aqui na descrição do vídeo, bem embaixo, se você clicar ali, vai ter um, sobre o nosso grupo do Telegram, que também é um grupo gratuito, chamado Dr. Fernando Lemos, que eu trago algumas informações exclusivas também ali. Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça, dê um like, vamos bater um recorde de like nesse vídeo do EI e compartilha com amigos e com familiares. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.